A Câmara dos Deputados A alguns parlamentares mais chegados A gente, né, pra ver se derrotava O projeto lá. Infelizmente, foi aprovado Alguém sabe o placar? Foi 240 e poucos votos, né? Bem, o que eu já decidi Aqui, a Câmara toda sabe Os presidentes da Câmara do Senado Também sabem. Uma vez aprovado A gente vai exercer o nosso direito de veto E daí Pra derrubar o veto, o veto é Nominal, né? Na Câmara tem que ter 257 Votando não ao veto 257 não Metade mais um de 513 O veto seria derrubado Eu acho difícil derrubar o veto Mas se a Câmara derrubar, vai pro Senado Lá são 81 senadores Pra derrubar o veto Tem que ter 41 senadores votando não Votando não ao veto Música Tchau, tchau.